Fala meus brothers, Johnny aqui pra falar pra vocês de Nightcrawls, um jogo da WeMade que está sendo desenvolvido e promete ser lançado em breve, em abril. E ontem teve uma premiere, uma apresentação mostrando gameplay, mostrando cada classe e muito mais de Nightcrawls e é isso que vamos conferir nesse vídeo. O evento começou com o CEO da Imagine Journey, que falou que está empolgado com o projeto, que o projeto é muito promissor e promete ser muito melhor do que os jogos anteriores que a WeMade publicou. Então a gente pode esperar um grande jogo medieval e, caras, eu estou mega empolgado. Fora isso, ele falou que o evento era fechado pra imprensa, pra investidores, pra galera que quer colocar grana no jogo, pra galera que está aqui, como eu, falando do game. Em seguida, tivemos outro CEO da Imagine, que falou que trabalhou muito duro pra esse jogo acontecer e é o primeiro MMORPG da Imagine e ele está muito animado. Então a gente, sim, pode esperar uma equipe bem comprometida e aparentemente um pouco preocupada em agradar os fãs de MMORPG. Um discurso bem rápido, bem breve, ele fala que se passa na Europa medieval, fala um pouquinho do jogo bem rapidamente, agradece e deixa fluir. Em seguida entrou esse, esse que eu queria ver, o cara que está por trás do desenvolvimento do game. Ele chega agradecendo a todos que estão participando online e a galera da imprensa que está lá presencialmente. Em seguida, ele faz uma apresentação do game. As imagens estão maravilhosas. Se é realmente um gameplay ou se é um cinemático, eu não sei dizer pra vocês. Mas me dá pra dizer a princípio que o projeto é bem ousado. Você vê gráficos excelentes feitos por mim e o dia 5 e essa máquina aí que eles colocam, né, isso dá uma sensação de total liberdade. É o que eles prometem em Night Balls. O jogo em larga escala, onde você pode ir em qualquer lugar, em batalha aérea, você pode planar, rodar, rodar, rodar. Será que isso aí é uma invasão de algum castelo, né, alguma facção, alguma coisa assim? Ainda não sei dizer. O que eu posso dizer? Olha o tanto de gente que tem voando nisso daí. É claro que você não vai ter essa câmera. Caso isso realmente seja gameplay, ou seja, uma cinemática. Mas pra cinemática, pra mostrar um pouco do poder da Unreal Engine 5. Isso daí me deixou abismado, cara. Porque eu nunca joguei um MMORPG nessa proporção, com essa escala. Aí as escolas parecem que realmente, né, as habilidades são do jogo. Provavelmente uma câmera desenvolvedora, alguma coisa assim, né. Dá essa impressão de liberdade total. Vai ser em vários pontos aí que as pessoas estão voando e matando alguns bosses. Pode ser uma mecânica bem ousada, né. Se isso vai funcionar ou não. Então, galera, eu não sei. Tô muito ansioso pra esse jogo. Promete-se uma salda agora em abril. E Nightcrow é uma parada totalmente diferente de tudo que eu joguei. Aí sim tá com mais cara de gameplay, né. Aí já passa pra aquela cinemática, essa ponte caindo. Esse pós aí no final. Cara, olha o detalhe. Tá muito, muito legal. Continuando a apresentação, ele conta um pouco da história. Ele vai passar pela nova Trieste. Então, deixa ele falar. Existem de Ele fala, no caso, de sete classes, tá? É porque a tradução, aquela do Google, não tá tão boa assim, né? Tão perfeita. Continuando sua apresentação, ele fala um pouco de como foi criado o mundo de Knight Cross. Nossa, a narração linda aí, né? Aí sim a gente já consegue ver a imagem do jogo, eu acho que tudo é imagem do jogo da real. A Unreal Engine 5 é muito poderosa. Temos uma bela imagem aí do que seria o personagem planando, uma coisa mais real, né? Que é um personagem só e aí uma tela de game mesmo. Fala da Unreal Engine 5, né? Que tá sendo desenvolvido em cima disso. Realmente dá uma textura maravilhosa, de sombreamento, que faz toda a diferença na produção do jogo. Nessa parte da apresentação, ele já fala um pouco da criação do personagem. Como é que você vai desenvolver o seu personagem dentro de Knight Cross. E é uma coisa assim, bem interessante. Cara, eu tô mega curioso mesmo pra esse jogo. Porque o crescimento do personagem vai determinar de acordo com as suas escolhas. Então vai ser algo assim, bem único pelo que eles estão falando. Você vai escolher ali como o teu personagem vai crescer através de quatro habilidades ali. Você vai escolher quatro classes. Tipo, uma postura de defesa, uma postura que dá mais dano, uma postura de repente mista. E tem as profissões também dentro do jogo. Então diz eles que vai ser o verdadeiro crescimento, né? A profissão pode ser algo assim, baseado no World of Warcraft ou algum erro de tradução aqui, tá galera? Mas aparentemente é isso. E agora sim nós entramos na parte que queríamos ver. O gameplay de verdade, né? Ele tá falando ali do combate que é super realista. A princípio, eu sei que você tá pensando aí, será que essa bagaça vai rodar no meu PC? Galera, é feita com o Real Engine 5, então ela é bem otimizada. No entanto, como nós podemos ver aí na tela, tem ali o Q, o alto, né? Você não vê bem comandos ali de celular. Mas aquele botãozão da espada ali dá a entender que pode ter sim, tá? Uma versão mobile desse game aí. Ele é bem detalhado, é bem realista mesmo. A movimentação do personagem é muito boa. Você vê os detalhes da armadura, a capa ali balançando, né? O terreno. É sensacional. Tá muito bem feito. Tá de uma qualidade maravilhosa. No topo ali eu já vi uma lojinha, não pode faltar. Presentes, né? Que é aquela coisa de presente diário. A nossa bag e provavelmente um íconezinho ali que é o mapa ou as missões que você tem pra fazer na área. Você clica nele e vê. Em cima da barra de HP, o teu poder, a defesa, tem um outro ali que talvez seja precisão e em cima os buffs, né? Que o personagem tá usando. Então assim, o negócio tá bem feito, cara. Eu tô mega empolgado pra esse lançamento aí. Uma parte que me deixou muito intrigado, né? Me deixou mega intrigado, na verdade, é como funciona essa coisa de voar pelo mapa. E é o que ele fala agora, né? Que o personagem vai voar livremente e foi um grande desafio pra eles, que eles estavam mega empolgados com isso, né? Que não é só planar, o cara vai voar, vai poder ter acesso a várias partes do mapa da Europa medieval. Meu mapa promete ser totalmente aberto de verdade. E com essa opção de voar, cara, você pode ir em qualquer lugar, né? Realmente. E achar bastante bug aí, cara. Provavelmente. Tá vendo? O cara tá no cavalo, tem montaria. Eu achei interessante o cavalo pula, né? E você vai planando e vai aonde você quiser no jogo. Olha que sensacional. Se isso vai funcionar na prática, eu não sei. Mas promete, assim, uma tridimensionalidade e batalhas aéreas. Seria épico, né? Funcionando ok, vai ser top. Beleza. Agora ele fala da questão das batalhas em Nightcrawls. Novamente mostra imagens que já foram mostradas, ou seja, não tem mais do que isso. Pode ter sido renderizado. E mostra a região das disputas. Eu não sei, galera, se isso daí é um castelo que você vai dominar ou algo do tipo. Mas ele fala que a guerra promete mais de mil jogadores simultâneos no mapa. Será que isso vai travar? Será que vai dar problema no servidor? Eu não sei. World of Aircraft já trazia esse tipo de mecânica de muitos jogadores no mapa. O que travava um pouquinho, né? Causava alguns travamentos. Mas em Nightcrawls, beleza. Vai que vai lá. Mil participantes com planador, batalha aérea, corpo a corpo. Eles estão realmente investindo nessa questão da batalha massiva, né? E parecem estar muito confiantes, cara. Agora a gente só vai saber se isso está funcionando na prática. Vai ser maravilhoso, né? Uma batalha com mil pessoas tem que ser muito técnico também. Você não pode sair ruxando feito maluco que vai dar problema. Mas é batalha em todos os lugares ao mesmo tempo. Quero ver qual estratégia a galera vai criar para isso. Ou seja, esse papo de um Megazord não funciona mais. E agora entra num plano, cara, muito interessante para a economia do jogo. E essa economia do jogo em Nightcrawls, eles prometem algo que a gente já estava querendo há muito tempo. E você vai poder craftar os seus itens, encantar os seus itens, fundir os seus itens, quebrar para pegar recurso e tudo mais. É legal, bacana. E o melhor, a transação do jogo vai poder ser feita de jogador para jogador. Aí ele mostra aí, parece que é uma fusão ou um aperfeiçoamento do item. Em seguida, ele vai ali numa espécie de tablado e tal, para mostrar ali um mercado. Pode ser um mercado global, tá? Não sei, não falou bem isso daí. Mas diz que a transação vai ser melhor. Eles trabalharam mais nessas transações, principalmente entre os jogadores. Aí você vê uma telinha que você coloca o item, clica no cadeado confirmando. Travou, coloquei o item lá. Eu quero esse item, travou. Aí você não pode alterar. O outro jogador botou o dinheiro lá. Os dois confirmaram. A transação está feita. Jogador para jogador. Isso já existe em outros jogos, tá galera? Outros MMOs e RPG. E é legal. Agora, o que vai impactar, a gente não sabe. Essa parte da apresentação, ele já falou da questão das guildas, dos clãs. E assim, você vê o mapa. É um mapa bizarro de grande. Um mapa muito grande mesmo. E aparentemente, tem duas facções. Essas facções vão estar lutando entre elas. Para dominar. Para tentar tomar mesmo o mapa todo ali. Você vê o cavalinho. Você vê ali uma torre, né? Eu não sei se isso aí é facção ou se é ponto de interesse. Eu sei que eles prometem essa cruzada, né? Que tinha antigamente. Para ter uma grande batalha e tudo mais. Para ter um propósito para você estar jogando e dominando o jogo. Isso é bem legal. Já tinha em outros jogos. Ordem, Aliança e essas coisas. E dá uma rivalidade bem interessante. E para encerrar a apresentação, né? Um belo cinematic aí, maravilhoso. Que arrepia até os cabelos do sovaco. E dá aquele hype maravilhoso para o game. Que será lançado em abril, né? Eles prometem lançar esse jogo em abril. E pelo que a gente pode ver das imagens. Aí o jogo está bem desenvolvido, galera. É... Todo esse sistema aí de transação entre jogadores. Talvez o mercado global, né? Você poder craftar seus itens e vender. Me empolga bastante. Isso daí é bem legal. Porque te dá mais liberdade ainda dentro do jogo, né? E... Caras... Assim, a Unreal Engine 5, eu torno a dizer. É muito, muito poderosa mesmo. Então é um jogo AAA. Que teve um grande investimento. Um grande trabalho em cima dele. E assim, a apresentação segue agora. Uma breve despedida. E... Sai o vídeo de todas as classes. E eu vou trazer aqui no canal para você. Então não se esqueça. Deixa aquele like maroto. Comenta para mim aí. O que você achou dessa apresentação de Night Cross. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou.